O corpo do seu bebê está coberto de pequenos pelos, que desaparecem antes do nascimento, e os dentes permanentes começam a se formar. O bebê precisa de ferro para ajudar na formação dos glóbulos vermelhos. A percepção sensorial do bebê está começando a se desenvolver no cérebro, incluindo paladar, olfato, audição, visão e tato. Qualquer esforço físico pode deixar você sem fôlego e suada. Você vai pesar visivelmente mais. Mas alterações na função da tireoide afetarão seu metabolismo. As palmas das suas mãos podem ficar vermelhas devido ao aumento dos níveis de estrogênio no seu corpo. Seu coração, que está funcionando à plena capacidade, ainda pode suportar esforços físicos moderados, como corrida ou ioga. Preste atenção ao seu corpo e não exagere. Durante a gravidez, deve-se evitar qualquer tipo de esporte, como futebol ou tênis, que demandem exercícios extenuantes ou possam causar traumas. Se você tem filhos, deve começar a prepará-los para a chegada do novo membro da família. A gravidez, deve-se evitar que seja o caso. Legenda Adriana Zanotto